Ô meu parceiro, 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 parceiro Opa, fala de um deles Você ia te fazer uma pergunta, você viu ali minha nova aquisição ali ó Quem? Aquele homem? Não, aquela moto ali ó Gente, eu não sei o que tá acontecendo nessa cidade mano Eu tava passando de moto aqui E olha isso daqui Foi para outro país, para ser usada como garoto de sexo Temos aqui também a Joy Uma das vítimas, ela foi uma das vítimas Ela é uma das injustiçadas Que aconteceu por um ato Até a polícia tá do nosso lado gente Até a polícia Até a polícia tá do nosso lado gente Até a polícia tá do nosso lado gente Até a polícia também Até quando, até quando Até quando Temos o Birubiru Só tô aqui pra ver as mulheres Pra você ver Ele é sensato Ele sabe que mulheres não devem ser abusadas Nem ter suas imagens vazadas Só tô aqui pra ver as mulheres Que isso pela da p*** Porra Você tem que estar aqui a nosso favor Não falar que aqui pra ver Cancela ele Cancela Silêncio absoluto por um minuto Obrigada Um minuto é muito tempo, tá bom gente Ô amigão cabeludo, chega aí Aquela moça que a águia raptou lá é sua esposa? Oi? Aquela moça que a águia raptou é sua esposa? Não Vocês se parecem Formam um belo casal Tu acha mesmo? Aham Os barulhos de calma mesmo A minha mãe vai bater em mim Lento desconceituado Lento desconceituado Sigam-me no Twitter Deixa eu pedir um bagulho gentilmente pra vocês Só tipo, só não fica aqui na frente Que a gente vai pegar e ir pra uma Que aí a gente pode ir Mas amor, isso é um protesto, amor Isso é um protesto É intenção a gente tapar a entrada Vai gente A intenção é tapar, velho Essa cidade tá maluca hoje, velho Ah, é sua moto que tá ali? Aonde? Aqui atrás Não Isso aí é do mecânico Eu queria fazer uma surpresa hoje pra Laura Mas acho que ela não tá na cidade Eu cheguei e encontrei aquelas mulheres lá fazendo protesto Você viu que doideira? Maluquice Você chegou a ver? Falando comigo? Aham Falando com o Maiken Só tem eu e você aqui, ô doido Eu preciso da sua ajuda Eu tava pensando em comprar um presente pra Laurinha É... Aí tem várias coisas Eu posso comprar uma casa Mas eu sei que ela não vai gostar de casa Eu posso comprar... Que ela não usa, né? Aham Eu posso comprar uma moto Ou eu posso comprar um carro Que ela usa pouco Ela usa mais moto Deixa eu dar uma olhada nas motos então Akuma A Laurinha não é muito pilota não Caramba Mano, tem uma moto de um milhão e meio Será que eu compro? Deixa eu ver como é que é Comprei Olha aqui Uia Caraca, mano Deixa eu liberar pra você pegar a Hornet Caramba, mano Que moto doida, velho Quanto é essa? Essa daqui é um milhão e meio Certo anda que é uma nave, hein? Vem Vai Um, dois, três e vai Nossa Ah não, pega a Hornet Talvez se tunar Deixa eu ver se tem alguma... Três em serviço tem Olha Ó Ela não pode correr Mas que ela é bonita É, tem que colocar um truco a vida aí Então é isso que eu vou fazer agora Nossa, meu dinheiro foi tudo embora, velho Tô com dois milhões e meio Ué, você não tinha quatro? Sim, gasta um milhão e meio Faz as contas Ela parte muito rápido Olha isso daqui, ó Quando eu falar já Você dá um arrancadão comigo, hein? Vai Um, dois, três e já Ela tem um arrancadão, é Ixi, não tem mecânica? Eu quero tornar uma motica Esses mecânicos Tá tudo de rosca Saudades quando O pai aqui era da mecânica, tá ligado? Se eu voltar lá pra bene Será que aparece? Mecânico Hoje em dia Tá tudo de rosca Achou ele esse? Não sei, mano Nem mensagem no Twitter Caramba Que miséria, homem Pelo amor de Deus A brota aqui o rapaz Pra tunar a motinha Que eu quero personalizar Hoje em dia Nós nem podemos mais dar um presente Nessa vida Acabei de ver um... Ah, o cara chegou lá, ó Toma cuidado aí com a minha Hornet, rapaz Boa noite Boa noite Boa noite Quem foi que chamou? Fui eu, moço Eu queria... Tonar tudo aí na bichona Se você pudesse começar pela cor Eu queria... Eu trocar o azul pelo rosa Que é o neon que troca pro rosa ou... Ou a cor da moto? Esse neon pro rosa A cor da moto tem como mudar também, né? Aquele mais fraquinho Esse... Esse... Esse aí E... Se tiver como... Coloca a cor principal branca Só pra eu... Dar uma... Olhada pra ver se fica legal Acho que preto, né? É, porque ela tá suja também Deixa eu passar um pano aqui Ah... Acho que preto Tem esses detalhes aí É preto, preto Desculpa Pra ficar com preto Ah... Tem... Tem como colocar um neonzinho nela? Um neon rosa? Neon, neon Que você fala igual de cá? É... Embaixo Vou dar uma olhada Eu acho que o branco ficou mais bonito Você acha que o branco ficou mais bonito? Eu acho que ficou mais legal o branco Nossa, uma opinião Se essa moto fosse sua Você colocaria preto ou colocaria branco? Ixi... Aí... Eu colocaria preta Com o neon azul Meia noite Com o perlado azul meia noite Que isso? Eu adoro um azul meia noite Você pode ver aí nesse carro aí Que tá do seu lado aí Ah... Esse azul aqui, né? Ah, eu vou deixar preto aqui Essa moto é uma facada Custa um milhão e meio Pensa aí, padrinho Pensa aí, padrinho A cor foi fixada Essa aqui Ok Aí você vai querer mais... É... Eu vou querer... Aí o tuning Completo menos a blindagem Todo o tuning Menos a blindagem Isso Freio, suspensão Vou fazer a soma aqui, pera aí O motor, freio, transmissão E turbo, né? Que suspensão A moto não tem? Dá 156 Ok Com a... Que eu já coloquei também Ok É... Tem mais alguma alteração Que dá pra fazer? Sei lá... Filtro de ar Xenon Eu posso ver pro senhor Deixa eu só aplicar esse total Pra poder... Ok, ok Só não posso mexer Tem como colocar o farol... Xenon Pode colocar Eu sei se o filme no vidro tem como O cara caiu pra fora, ó... Eu tô vendo... Meteu-lhe o pé Era dele aquele carro? Não Que o cara te assaltou então Então Era teu o carro? Não Não Ah, não era teu? Não Tá de boa Olha, o pneuzão Aí ficou top, velho Mas daí tira o neon do pneu, você acha que ficou feio? Mas aí, no caso, bugou, no caso Eu vou dar de presente essa moto, você acha que eu tô sendo gado demais? O que é a risada? Aqui, ó... Tá vendo? Vai no vidro da frente, ó Aham, pode colocar Por que você riu? Agora eu fiquei triste Não, o senhor faz o que o senhor quiser do dinheiro do senhor Mas eu vou dar pra vir na namorada Então, perfeito Eu tô sendo gado? Não, ela é sua namorada e como é que você é gado se ela é sua namorada? Isso eu também queria entender, porque o pessoal fala que eu sou gado Se ela é sua namorada, se fosse uma pessoa que você não conhecesse e tava dando isso aqui Eu ia te chamar o senhor de burro Mas... De burro? Nossa... Porra, ele é pesado, hein? Não, se é uma pessoa que você não conhece, você vai lá e dá um negócio assim, é totalmente diferente E como que é seu nome, moça? Meu nome é Natasha Dela Pica Crown Ah, é o meu... Tiro Liros Ah, Tiro Liros E o de camiseta branca é o quê? Esse aí é meu filho, o Roberto Dei uma pensada no nome dele Que ele me irrita tanto pra dizer Daqui pra ele Quem que é o pai dele? O Léo Céu Ah... Ô Roberto, você acha que eu tô sendo gado? Ele deve estar dormindo Aí dá, no total, 162 mil E qual que é o seu PayPal? Meu PayPal, meu PayPal 3427 Aí, ó, pronto Mentira, tô brincando Aí, ó, na mão? Isso, moço Obrigado Eu que agradeço Agora vou ver se tá boa a moto Se não é arrependimento Olha, ligou tudo Muito obrigado E um bom trabalho pra vocês Vai lá, bom trabalho Obrigado Cuidado no trânsito Eu só espero que ela goste da moto Ela vai gostar Ou não Ela me deu uma Ferrari Então A moto mais cara pra ela Que essa aí é a mais cara Se eu não me engano Sim Agora o próximo que eu vou pedir Vai ser a cidade toda Será que eu não Mas tchau, gente Muito obrigado Tchau Tchau, tchau, tchau E aí, será que corre agora? Vamos ali na Sinaleira Olha, ficou bonitona Depois eu dou o resto pra ela mexer Ó, no vermelho, hein? Bora Nossa, não pega, velho É, ela é mais pra... Pelo estilo Pelo estilo, cara Aham Não, ela dá pra você usar Ela vira super bem Eu vou ver na estrada o máximo que ela pega Eu chuto que ela pega uns 200 É que eu acho que essa moto ela é elétrica Parece Enquanto a Hornet pega 100km a mais, né? Bagulho doido Olha aí Nossa A Hornet some na frente, cara Não tem, ó Quantos pra você tá aí? 272 245 6 Tô a 200 por hora 80 80 80 agora Não passa disso Olha, até a suspensão ficou rosinha, mano Ó, a moto ficou muito bonita Eu só não sei Se a Laurinha vai... Eu vou perguntar pro povo se eu tô sendo gado Ah, nada a ver, cara Ela teve uma Ferrari, então ela tá sendo gada Tá sendo gada Deixa eu te fazer uma pergunta Quanto você acha que vale aquela moto ali Preto com rosa? Ô, irmão Você sabe quanto que vale aquela moto ali, ó Preto com rosa? A... A do Tron? A do Tron? Não faz a mínima ideia, padre Acho que é 2 milhões, algo assim, né? Você falou que aquela bosta é 1 milhão e meio É, 1 milhão e meio assim, né? E se eu falar que eu vou dar pra uma pessoa, tô sendo gado? Ah, eu acho que não Não? Não, é... É, então tá bom Depende Como assim depende? Ela é o que sua? Minha namorada É a sua namorada? É Então você não tá sendo gado, pô Mas ela me traiu com o policial Ah, vamos pegar esse policial e vamos matar ele Ele não tá aqui Eu vou matar ele Vamos ficar tranquilo Tem que matar, né? Passa os dois Pronto Não, não, vou perguntar pro outro ali Ô, meu parceiro, 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 parceiro Opa, fala Você ia te fazer uma pergunta Você viu ali a minha nova aquisição ali, ó? Quem? Aquele homem? Não, aquela moto ali, ó A Hakusho? Não, a do Tron A Shotaro Não sei, ela era a moto mais cara, custava 1 milhão e meio Eu comprei Não, velho A gente vai colocar Vai chegar entre hoje e amanhã Novas Uma Vai abrir uma concessionária de luxo Só de carros acima de 900 mil Vai ter moto nova Qualquer coisa eu peço reembolso perfeito Perfeito Ele vai ser deposto, viu? Ah Eu vou criar uma cláusula Porque aquilo lá era um presente especial Onde eu ia pedir a minha namorada noivada E daí eu tô sendo muito frustrado Por que você não pediu pra mim alugar o silvice de limusine pra você, seu silvice? Ah, porque eu queria dar aquela moto de presente, né? Ela me deu uma Ferrari que custava 1 milhão Eu falei, vou dar uma moto que custa 1 milhão e meio Ah, e ela me traiu com o policial Daí eu vou dar pra ela, eu tô sendo gado Na verdade ela não me traiu Ela passou o número dela pro policial Não, passar o número eu não ia trair, seu silvice Mas ela deu em cima dele Falou que tava solteiro Como é que você sabe disso, Silvice? Eu não fiquei sabendo não Ah, eu fiquei sabendo aí As notícias correm Sério, seu silvice? Eu vou passar o maluco, filho Só vai ser... Tei, tei Oi Senhor Silvice, você tem que se acalmar Não é com violência que a gente resolve as coisas É E olha que eu sou assassino de aluguel Se ele morrer, então tá bom, eu te pago 1 milhão pra você matar ele 70 vezes Caramba E aí Senhor Silvice, mas é que é assim Eu sou assassino de aluguel, mas é pelos motivos certos, entendeu? Sim, ele tá traindo Senhor Silvice, o senhor tem que provar disso Então mata a Laura Aham Não, senhor Silvice, como assim eu posso matar a Laura? Mata os dois Tudo bem, senhor Silvice, você me dá 1 milhão e eu mato a Laura Não, não, tadinho, eu gosto dela Então, senhor Silvice, porque você quer matar o rapaz? Mas agora eu quero devolver minha moto então Você falou que vai ter moto nova aí? Vai ter, vai chegar entre amanhã e depois, senhor Silvice Eu vou chamar os esfregão Oi esfregão! Oi esfregão! Oi esfregão! Fala aí, padre O outro ali falou que vai chegar moto nova, eu gastei 1 milhão inteiro Vai estrear várias funcionárias novas aí, vai chegar várias coisas novas É, coloquei 1 milhão e meio naquela moto ali, fala pra ele me reembolsar Fala pra ele falar que o prefeito me reembolsar, se eu não me reembolso não O prefeito eu acho Eu vou matar o prefeito então Ele subiu da cidade Ele falou que mata Gente, eu acho que a gente não vai encontrar mais o prefeito, gente E quem vai ser o prefeito? Eu! Gente Eu me candidato Você vai se representar, senhor Silvice? Eu boto Aham Isso, viu? Meu Deus Eu me candidato Pelo menos... Mas pensa no que eu falei, senhor Silvice A violência não resolve tudo, senhor Silvice Aquele ali não é o prefeito? Não Resolve sim, violência resolve sim Tudo resolve na violência Cadê? Cadê? Cadê o prefeito? O prefeito? O prefeito? É Será que ele tá lá? Porque Fiquei sabendo que o prefeito Ele sumiu depois do protesto Ele tá querendo conversar com o protesto Será que ele se escondeu? Vamos lá, senhor Silvice Eu queria reclamar do valor abusivo daquela moto Porque eu paguei um milhão e meio naquela moto e ela não corre E ele vai ter que devolver a moto Porque o que ele queria fazer não vai dar certo Era pra ser um pedido de casamento aquela moto lá Só que a gente descobriu que ele foi traído É Vixe, foi traído Oi? Foi traído, gente Aí ele ia fazer um negócio de casamento A moça aí tá falando da Hornet? Eu também tenho Aquela azul lá é minha Eu sinto muito Se você quiser me dar esse um milhão e meio eu aceito, tá? Aí ó Já arrumou Pra substituir aí Tá perigoso Se é corno de novo A Bzoy não traia Como é que é? É que... É que... É que... Eu tô falando de ser corno com você, né? Eu tô falando de ser corno com outra pessoa É que aí é complicado, né, meu senhor? Porque ela também é minha namorada em Narnia, o pau come É, então... Seu Tiroliros, vamos procurar o prefeitão pra ver se ele fugiu mesmo? Vamo lá, eu vou pegar a cara Vamo lá, vamo lá Vamo lá Vamo atrás do prefeito O prefeito, o gabinete está vazio Cadê? Coloca o Tiroliros na mesa Cadê? Eu vou quebrar ele na porrada Frouxou, hein? Frouxou, hein? Frouxou a DVD Cadê ele, Tiroliros? Ele desvaziou todo o gabinete? Eu fui lá no banheiro, ele nem cagando tá Ele desvaziou todo o gabinete, seu Tiroliros Então vamo embora Não, ele deve ter fugido, seu Tiroliros E na onde nós vai achar ele? Vamo tentar achar a pista aqui Estou reunião com o vereador, eu estou chegando no gabinete Ah, ele está vindo, seu Tiroliros Vereador Ele está vindo, vamo esperar ele aqui Vamo caloteiro, deve estar lá em casa coçando o saco Deve ser isso mesmo, meu Tiroliros Aí ó, chegou o safado Falando com a pessoa errada, meu Seu Tiroliros, devolve o que eu te dei O senhor não é o prefeito? Sou o prefeito sim Como que você fala assim? O prefeito da sua cidade Porque eu investi vários dinheiros aqui, comprei uma moto de um milhão e meio que não anda Tô revoltado Então você tem que falar isso com o dono da concessionária, o prefeito não tem nada a ver com isso Tem sim o prefeito, o prefeito que é o dono da concessionária? É que o senhor já está envolvido em várias fraldas, seu prefeito A gente está meio suspeito de você ir na cidade Meu amigo aqui, ele mexe com algumas coisas, ele é um bom magnata da cidade Entendi, mas a prefeitura é a prefeitura que mais vem prosperando na cidade, entendeu? Vem disso Ó cidadão, vou precisar chamar meus seguranças aqui pra conversar com vocês Não, eu só queria entender aí como é que vai suceder, né senhor Tiroliros Eu quero meu dinheiro de volta Ué, então você tem que... Assim, eu sou como empresário, eu sou proprietário sim da concessionária Mas... Isso aí é um assunto que você se trata com o empresário, né? Não com o caso do prefeito, entendeu? Ah, mas aquela moto seria pra um pedido de casamento, né? Aí o senhor me quebra Eu achei que ela ia ser algo extraordinário, ela só apenas brilha no escuro Entendi, mas você queria o quê? Aquela ali a gente não te enganou em nada Sabe? É... Mas um milhão e meio... É porque eu sou prefeito que eu sou corrupto E tem uma Hornet que pega 300 por hora e custa 300 mil Aquilo lá é um milhão e meio e não passa nem de 200 Eu sou cidadão Aí... É... Assim... Desculpa a forma de falar, mas esse é um problema seu Então se você comprou a moto por esse preço e quis pagar esse preço É... É esperto vendedor Entendeu? Pô, mas me ajuda aí, pô, vai Me ajuda aí Pô, mas aí é complicado, né? Ameaça ele Não, seu prefeito Não, seu prefeito Você não consegue nem dar uma parte desse dinheiro pra ele, não? Ah... Eu devolvo a moto qualquer coisa Eu não ligo nem pro tuning que eu fiz nela Tá, se eu devolver a moto eu te dou 50 mil, pode ser? Ah... O senhor prefeito, senhor... Você tá tratando com o político, ó O político é... Ah, então o senhor... Peraí, peraí, peraí Você acabou de entender o que ele falou, Rubens? Que político é bom em roubar? É, então você tá realmente roubando o dinheiro do povo aí É... Porra, hein, seu prefeito Entregou, hein? Porra, hein, seu prefeito Complicado Se entregou Não, entreguei não Eu falei que eu estou negociando Eu tô fazendo um favor de comprar a moto na mão dele Desvalorizou Saiu da loja Ah, tá Desvalorizou Tipo, ficou 5% o valor da moto Enfim, a porcentagem é... É, essa taxa da cidade, né, seu prefeito? É claro Ele colocou a moto aí no asfalto pra rodar, entendeu? Pois é, seu prefeito Além de você querer parar aquela manifestação na violência mais cedo O senhor ainda tá fazendo isso ainda? Eu não quis parar Mas de gente Momento algum Eu dei ordem pra polícia Pra poder, é... Seu tirelheiros Agir da forma mais possível Eu vou... Eu acho que tem uma forma melhor de agir contra o senhor É, seu prefeito Acho que a gente tem uma forma melhor de agir contra o senhor Já que o senhor tá desse jeito, né? É... O seguinte, é... Da mesma forma que vocês estão falando em direto aí A gente trabalha com isso também É que é... O senhor vai... O nosso é mais alto O senhor vai protestar O senhor vai protestar Porque eu vou criar aí uma campanha Ninguém vai gastar mais nenhum centavo nessa cidade Mas a... A política tem outras formas de conseguir dinheiro, né? Então o senhor tá insinuando que o senhor rouba É... De novo, seu prefeito Isso aí são vocês que estão falando E não saiu... Não saiu isso da minha boca Entendeu? Não saiu isso da minha... Da minha boca Eu sou empresário Eu tenho minhas fontes de renda Tenho a concessionária, entendeu? A fonte de renda do senhor é o suficiente pra bancar toda a cidade? Não preciso bancar toda a cidade A cidade não tá... Se não pagar imposto Eu simplesmente começo a cortar o... O saneamento básico, o hospital... Tem problema não Morre todo mundo Isso aí Tá certo Senhor Chileiros O que a gente faz com esse palhaço à nossa frente Esse corrupto? Não, a gente... É... Vou ter que chamar a polícia aqui porque... Tudo bem, senhor prefeito Bom, senhor Chileiros Vamos embora Não vale a pena não Pois é Mas tudo bem, viu, senhor prefeito É bom saber que agora você tá revelando aqui pra gente Que o senhor é isso É... Vamos embora aí Bom, o senhor como magnata A gente pode resolver isso de outras formas Já que ele também tem como Eu tenho todas as provas aqui com a minha câmera escondida Ótimo Eu vou sair explorando pra todo mundo Ótimo, senhor prefeito Sim É que eu... Vai ser um prazer ver o senhor novamente, viu, senhor prefeito Você que gosta de falar com a Alice, né? É... Ah, sim, é... Você é o rapaz que foi... Largado por ela aí, né? É, né? Vixi... Falou que... Acho que pelo contrário Eu que larguei, né, senhor? Não, não... A história que tá se passando aí é que... A história que você tá se passando é que o senhor gosta de... O que que eu tô falando é o seu corno também Que isso? E aí? Mas tudo bem, vamos, senhor tireiros Tá rolando tiroteio lá embaixo? Que isso? Tá Tô achando que aquele cara vai armar pra nós, hein? Esse prefeito aí eu acho que ele tem alguma coisa muito obscura nele, viu, senhor tireiros? Vamos fazer que... Deixa eu ficar ligado, hein? Vambora, gente, que isso daqui pode ficar perigoso Eu tô achando que vai armar... Trava kit, trava kit, trava kit Eu esqueço que eu... Que tem as botas aqui Ai, ai, mas rapaziada, é isso Não conseguimos nada Compramos essa merda dessa motoca Se você é igual a mim, não compre Espero que vocês tenham gostado Se gostou, bora deixar o like Não se esqueça de se inscrever se você não é inscrito E até o próximo vídeo, fechou? Eu vou me despedir de vocês por aqui Um forte abraço, só até a próxima É nóis, valeu, tchau e fome! Tchau, tchau!